O DENIT está instalando lombadas físicas na marginal da BR-470, agora vamos lá para Rio do Sul. A gente vai entender por que dessa mudança. A Gabriela Senzuki vai chegar aqui com a informação. Gabi está comigo? Posso chamar ela aqui? Aqui? Então tá bom. Gabriela Senzuki, vamos para a tela aqui do Balanço Geral. É contigo a informação agora de Rio do Sul. É verdade, Rodrigo. Serão três novas lombadas para garantir mais segurança e melhorar a fluidez do trânsito aqui no local. Depois de estudos do DENIT e verificar a necessidade, as lombadas serão instaladas perto da loja Havan e da Renault. Uma das principais reclamações é que muitos motoristas usam a marginal para furar a fila, congestionando o trânsito da rodovia federal. Por enquanto, há apenas a colocação de placa sinalizando, mas nas próximas semanas as lombadas devem ser instaladas por aqui. Eu volto com você no estúdio.